Oi, eu sou Fabiana Costa, educadora física e nutricionista. Tenho verdadeira paixão pela nutrição esportiva e venho aqui hoje esclarecer um pouquinho sobre o carboidrato e exercício físico. Nós todos sabemos que o carboidrato é uma fonte importante de energia e que além do carboidrato, também a proteína e os lipídios geram energia durante o exercício. E também durante todas as nossas atividades no dia a dia. Só que a proteína, a gente pretende sempre preservar essa proteína para outras funções, que não é energética. Embora a proteína também participe do metabolismo energético. E os lipídios, embora a gente tenha uma quantidade muito grande de lipídios armazenados no nosso corpo, mesmo sendo uma pessoa eutrófica ou até com percentual de gordura baixo, independente disso, a nossa reserva de lipídio é bem grande. Então, é também o combustível. Só que a gordura, ela é metabolizada, sobretudo em exercícios de leve a moderada intensidade e duração mais longa. É onde ele predomina. Então, gente, o carboidrato, ele tem uma característica importante, é que ele é uma fonte importante de energia para todos os tipos de exercício. Desde o exercício mais leve, do exercício de curta duração, ou exercício de alta intensidade, ou exercício de mais longa duração. Então, o carboidrato, ele é muito importante para a geração de energia. Então, quando a gente ingere carboidrato, seja sob forma de um alimento que seja predominantemente a base de carboidrato, ou um alimento bem misto que tenha carboidrato, proteína, lipídio, enfim. Ou mesmo suplemento, né, via oral. Então, a gente ingere aquele carboidrato, ele é metabolizado e ele é armazenado no nosso fígado e nos nossos músculos. Esse carboidrato é armazenado sob a forma de glicogênio. Então, esse glicogênio muscular é hepático, né? E esse glicogênio muscular, ele vai ser fonte de energia durante o nosso exercício. Bom, nós podemos dizer que o carboidrato, que o glicogênio, faz parte, então, do metabolismo aeróbio e anaeróbio. O que caracteriza um exercício anaeróbio? É aquele exercício que não tem utilização de oxigênio e sendo de alta intensidade e curta duração. Então, a gente pode dizer que exercícios até aproximadamente 2 minutos de duração, ele é predominantemente anaeróbio. Nenhum exercício é totalmente aeróbio ou anaeróbio. Isso é mescla. Mas, predominantemente, a anaeróbio, neste caso, uma intensidade elevada até 2 minutos. Se essa intensidade for muito elevada, talvez a pessoa não consiga ficar 2 minutos, vai ficar 1, vai ficar 40 segundos. De qualquer forma, aí predomina o metabolismo anaeróbio, que seria, então, a glicólise anaeróbia. O que está acontecendo ali? Aquele glicogênio muscular, ele é quebrado pelo processo de glicogenólise, vira, então, glicose. Essa glicose também é quebrada pelo processo de glicólise e eu tenho aí, então, a formação do piruvato e, com essa atividade com alta intensidade, também a produção do lactato. Grosseiramente, resumidamente, essa seria a via da glicólise anaeróbia. Então, o que a gente tem? Desde o glicogênio, glicose e a gente tem, então, a produção final de lactato. Bom, quando a gente está exercitando essa atividade de alta intensidade, a gente não consegue perdurar no exercício com tanta intensidade. Porque não dá, não cansa e você tem que reduzir a intensidade ou até mesmo parar. Bom, então, dependendo do que você estiver fazendo, você vai parar ou vai reduzir a intensidade, ou vai reduzir a inclinação, ou vai reduzir a carga. Depende da atividade que está sendo realizada. Então, vamos considerar, por exemplo, que seja um spinning, né? Estou pedalando, tem um momento que o professor sugere que a gente coloque mais carga, faça uma pedalada mais pesada, né? Como se estivesse, assim, uma rampa, uma subida. E aí você vai ficar fazendo aquele exercício ali por um minuto, naquela intensidade por um minuto. Daqui a pouco você vai, então, relaxar, reduzir a carga, reduzir a rampa, enfim. Beleza. Então, você vai fazer uma descida, um plano, simular uma descida com um plano. Neste momento, então, a sua necessidade de energia, né? Reduz, porque você está fazendo um exercício menos extenuante. E aí você reduz, então, esse metabolismo, predominantemente, a anaeróbia, a glicólise e a anaeróbia. E aquele, gente, piruvato que estava ali, então, sendo transformado em lactato, ele vai continuar sendo transformado em lactato, parte dele, mas parte também. E aí começa, vai predominando cada vez mais para ser transformado em acetil-CoA, para, então, entrar no ciclo de Krebs, caracterizando o metabolismo aeróbio, ou seja, glicólise e anaeróbia. Então, a gente tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A glicólise anaeróbia, com a produção do lactato, e a glicólise aeróbia, com a produção ali do acetil-CoA, e entrando, então, no ciclo de Krebs. Muito bem. Então, a gente consegue enxergar claramente duas vias metabólicas da glicose. Glicólise anaeróbia e glicose aeróbia. E no mesmo exercício, como, por exemplo, no spinning, eu tenho essas duas vias. Só que em determinado momento vai predominar uma via. Em outro momento vai predominar outra via. Além também da proteína, que pode eventualmente estar sendo utilizada, e também do próprio lipídio. Mas a gente vai focar aqui no carboidrato, tá? Que eu quero mostrar, eu quero apontar que o carboidrato, ele trabalha tanto na via aeróbia como anaeróbia. Muito bem. E se você for depletando o carboidrato, ou seja, reduzindo esse carboidrato via alimentação, de uma forma acentuada, você pode ter redução do seu desempenho, né? Redução do seu desempenho. Então, em alguns momentos, gente, que eu até vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, a gente até tem interesse nisso mesmo, de treinar com menos carboidrato. Mas são situações específicas. Mas vamos lá. Então, entendendo que o carboidrato é utilizado nesse metabolismo aeróbico e anaeróbico, em atividades desde curta duração, a longa duração, baixa intensidade, elevada intensidade, pra vocês terem uma ideia, se a gente tá sentado em repouso, aproximadamente 35% da nossa produção de energia é via carboidrato. Quando a gente tá fazendo um trote, aproximadamente 40%. Quando a gente faz um exercício de elevada intensidade, um sprint, uma atividade alta intensidade de curta duração, 95%. Se é uma maratona, por exemplo, aproximadamente 70%. Então, a gente vê que, independente da intensidade, o carboidrato tá ali. Então, ele é um importante combustível energético. Muito bem. Aí, baseado nisso, nós temos algumas recomendações de carboidrato, assim como de proteínas e lipídios, para atletas, assim como de energia. Existem essas recomendações. E essas recomendações, elas são diferentes da população geral. Então, é... Bom, nós temos vários documentos, né, uns mais recentes. Eu vou falar pra vocês dos documentos mais recentes que a gente tem de consenso a respeito da nutrição esportiva. Então, nós temos um documento publicado em 2016, da Associação Dietética Americana e do Colégio Americano de Medicina de Esporte, em 2016. Temos um outro também, ISSN, em 2018, que também é um consenso muito respeitado, muito importante dentro da nutrição esportiva. E, mais recentemente, em 2019, o consenso da Federação de Atletas. Então, todos eles, gente, esses consensos, eles são baseados em muitos estudos. Então, quando a gente pega e lê um estudo, um artigo, falando, enfim, chegando a determinadas conclusões, não é que aquele artigo não tenha valor. Claro que tem, né? Tá ali, foi publicado, mas a gente tem que saber da literatura como um todo, dos consensos. E aí, conforme esses estudos vão se desenvolvendo, vão evoluindo, esses consensos também vão mudando. Então, a gente tem que estar sempre atualizado. Então, o que eu trago pra vocês hoje? Baseado nesses últimos consensos, inclusive, são muito parecidas as recomendações, a recomendação de carboidrato seria de 3 a 10, podendo chegar até 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Gente, 10 gramas de carboidrato por quilo de peso é muita coisa, né? Muita coisa, 12, muita coisa. Então, isso vai depender, obviamente, de quem a gente está, para quem a gente está prescrivendo. Que tipo de modalidade, em que momento essa pessoa está, se for um atleta, em que momento do treino está. Está naquele momento de aumento de performance, de longa duração, de alta intensidade, precisamos de mais carboidrato. Está no momento de pós-temporada, mais repouso, menos carboidrato. Então, assim, existem várias opções, na verdade, várias ocasiões diferentes que a gente vai, então, adequar à quantidade de carboidrato. Então, antigamente, a gente tinha uma visão, antes de 2007, uma visão muito clássica do carboidrato, de que tinha que ser aquela quantidade de carboidrato, era uma coisa mais, menos flexível, digamos assim. Hoje, a gente tem uma margem bem maior, você vê, de 3 a 10, 12 gramas de carboidrato, uma margem em que se permite uma flexibilidade. Então, a gente não pode dizer que as diretrizes, que os consensos são rígidos e recomendam carboidrato demais, como a gente, às vezes, vê isso por aí, as pessoas falando, ah, tem muito carboidrato. Não, gente, 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, não é tanto carboidrato assim. Se a gente fosse fazer uma avaliação da ingestão de carboidrato da população geral, que não nem pratica exercício físico, normalmente ingere mais do que isso de carboidrato por quilo de peso, sem ter excesso de peso, independente disso, pode ser eutrófico. Então, 3 gramas de carboidrato por quilo de peso é pouco. Obviamente que a gente tem uma margem para trabalhar a ter quantidades maiores. Então, vai depender muito de quem a gente está prescrevendo, em que momento aquela pessoa está. Se é, de fato, um atleta, se é um praticante de exercício físico, porque, às vezes, não é atleta, mas pratica atividade física, pratica exercício físico de uma forma frequente, com alta intensidade, leva muito a sério, treina, às vezes participa de competições amadoras, ou até mesmo compete consigo próprio, né? Aquela pessoa que está sempre querendo se superar. Então, isso é comum, cada vez mais comum, as pessoas buscam isso hoje em dia. E aí tem aquela polêmica do carboidrato. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui? Que essa recomendação, ela pode, ela pode, não, ela deve ser individualizada. Em alguns momentos, essa pessoa vai estar recebendo mais ou menos carboidrato, dependendo do objetivo. Ah, quer hipertrofiar, quer reduzir o percentual de gordura, quer melhorar a performance, né? Só que, às vezes, as pessoas querem tudo ao mesmo tempo, né? Então, não cabe ao nutricionista também priorizar. O que é a prioridade desse indivíduo neste momento? E também, além de priorizar, ficar em conjunto com o treinador, com o que está sendo feito lá nesse treino. Seja um treino na academia, seja um treino personal, seja funcional, seja um treino para atleta mesmo de alto nível, seja um treino que a pessoa mesmo pegou pela internet, vamos lá, vamos ver que treino é esse, que objetivo é esse, né? Orientar sempre que as pessoas busquem realmente profissionais qualificados. Então, isso também, tudo a gente tem que ver para trabalhar em conjunto, tá? Para os objetivos serem uniformizados. Porque a nutrição esportiva, a prescrição, o plano alimentar, tem que estar totalmente alinhado aos objetivos daquela pessoa e também o treinamento, né? Então, resumindo, eu tenho uma margem grande de carboidrato para trabalhar, bom, e eu falei em gramas por quilo de peso. Ah, Fabiana, eu já ouvi falar que o atleta deve ingerir 70% do valor energético total em carboidrato. Não, gente, isso já não é mais assim, embora a gente não encontre livros falando isso, não é que esteja errado, mas é porque quando a gente pensa em percentual, 60%, 50%, quando a gente pensa em percentual, é um percentual em cima de um valor energético total. Se esse valor energético total for baixo, se essa pessoa, por exemplo, tiver em déficit energético por algum motivo, quer emagrecer ou não está conseguindo ingerir o que ela precisa adequadamente, e aí, mesmo que seja um percentual elevado, talvez, quando a gente for identificar isso em gramas por quilo de peso, talvez seja insuficiente. E, por outro lado, se ela está ingerindo um valor energético elevado, seja porque foi prescrito, seja porque ela está realmente ingerindo mais, enfim, por qualquer motivo, mesmo que ela esteja ingerindo um percentual de carboidrato mais baixo, talvez esteja adequado o carboidrato. Não digo tudo. Então, é muito importante a gente ter em mente, quando vai prescrever em nutrição esportiva, gente, tem que fazer conta. Para mim, isso aí, não acredito que uma nutrição esportiva é sem conta. Não consigo entender isso, né? Tem que fazer conta. E como é que você faz essas contas? Bom, a primeira coisa é você fazer uma boa anamnese. Faz uma boa anamnese, inclusive da gestão alimentar. Tem que quantificar, deve quantificar o que a pessoa vem fazendo, quanto ela vem ingerindo. No caso, o nosso foco aqui é o carboidrato. Então, quanto ela está ingerindo de carboidrato, obviamente o vet dela, né? Quanto ela está ingerindo de carboidrato em gramas por quilo de peso. Como é que a gente faz isso? Em gramatura de carboidrato ao dia. E aí, não adianta fazer essa investigação um dia só. Temos que pegar três dias, pelo menos. Investiga esses três dias. Faz uma média da ingestão de carboidrato. Ver também as atividades que essa pessoa fez nesses dias, né? Ver a quantidade de carboidrato. Vamos lá. Temos aqui, então, 300 gramas de carboidrato. Então, 300 gramas de carboidrato. Beleza. Qual o peso dessa pessoa? Vai e divide pelo peso da pessoa. Para ver quantos gramas de carboidrato por quilo de peso. Isso é muito importante, tá? É óbvio que a gente vai também saber quantas calorias esse carboidrato corresponde. O percentual dessas calorias em relação à energia total. Quanto é que está de proteína? Quanto é que está de lipídio? Óbvio que a gente não vai ver só o carboidrato. Mas o nosso foco aqui está sendo o carboidrato, né? Beleza. Então, você vai fazer essa investigação. Vai chegar a esse valor de carboidrato por quilo de peso. E vai, então, pensar nas diretrizes que você tem, nos consensos que você tem. E também, gente, não pode esquecer, obviamente, das principais queixas desse indivíduo. O que ele está fazendo ali? Ele está se queixando porque não está conseguindo hipertrofiar? Ele está com uma imunidade baixa? Ele está rendendo pouco no treino? Ele está dormindo mal? Tudo isso pode nos remeter a carboidrato inadequado, né? Seja a quantidade total inadequada, seja uma distribuição inadequada, certo? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o carboidrato é um nutriente importante. Que é falso a gente acreditar que as diretrizes vigentes são exageradas em carboidrato. Porque não são. Elas dão uma margem enorme para a gente trabalhar. Então, isso é falso. Isso é falso e acaba querendo impor para a pessoa, seja para o nutricionista, seja para o praticante de exercício físico, que ele tenha que necessariamente ingerir pouco carboidrato, fazer dietas com baixo carboidrato. Não necessariamente. Embora ele possa até ter essa estratégia eventual dentro de um planejamento. Então, é isso que eu quero deixar claro. Você precisa, então, investigar, tentar linkar com as queixas da pessoa e as recomendações vigentes. E os objetivos daquela pessoa, tá? Isso é muito importante. Também, de olho fechado, sem saber as queixas principais, sem investigar o que a pessoa consome de carboidrato habitualmente, muito difícil você acertar nessa prescrição, tá? Muito difícil. Então, precisa saber de todos esses detalhes. Só fazendo mais um complementozinho aqui, que eu acho que é muito importante, para a gente poder modernizar um pouquinho, né? E ter uma fala mais dentro do que realmente está acontecendo na nutrição esportiva. muitas publicações, muitos estudos, né? Que vão gerar os consensos. O que a gente vê hoje e já nos consensos? A gente vê a periodização do carboidrato. Então, gente, você não vai prescrever, como se você tenha concluído para esse cliente especificamente, você vai ofertar, não sei, 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Estou criando uma situação hipotética. Vai ser sempre 6? Não necessariamente. Então, você pode mesclar isso, periodizar. E outra coisa importante também, é que além de você periodizar, claro que em conjunto, né, com o treinamento dele, óbvio, e mais além disso, você pode fazer uma outra coisa também. Além de você periodizar essa gramatura de carboidrato por quilos de peso absoluto, ou seja, 6 gramas, 4 gramas, 7 gramas, além de você fazer isso, você pode também, dentro de uma mesma gramatura escolhida, fazer diferentes distribuições. Como, por exemplo, deixar a pessoa treinar com menos carboidrato de propósito para gerar alterações adaptativas, para estimular maior lipólise. Então, tem várias formas que você pode proporcionar, proporcionar, ofertar mais ou menos carboidrato de acordo com o seu objetivo. Porque aquela pessoa treina em jejum, porque aquela pessoa treina duas vezes e no segundo treino dela, ela não tem a reposição de carboidrato entre o primeiro treino e o segundo treino. Então, isso que eu estou falando agora no finalzinho, é claro que precisaria ter mais, uma explicação um pouco mais longa. Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso com vocês, que é a periodização, que é o momento que você vai ofertar esse carboidrato. Mas o que eu queria deixar aqui, nessa minha fala, para também não me alongar muito, é que nós temos uma margem para trabalhar. Nós, nutricionistas, temos uma margem para trabalhar. Então, a gente não precisa necessariamente ofertar sempre igual. E também não precisa afirmar que a pessoa, que é melhor para ela uma dieta low carb. Mas também não precisa afirmar que ela vai sempre usar uma dieta muito rica em carboidrato. Certo? Porque a gente tem que individualizar. E é isso, gente, é isso que é lindo, lindo, lindo na nutrição esportiva. É a gente poder individualizar. Senão, fica muito igual sempre, né? Então, dentro do próprio indivíduo, a gente está individualizando, porque a gente está trabalhando com o indivíduo. E dentro desse nosso trabalho com o próprio indivíduo, a gente vai, então, fazer estratégias diferentes. Por que isso que é importante? É importante isso para a composição corporal dele, para a motivação, para adaptações metabólicas, para não ficar com aquela monotonia, para estímulos diferentes. Então, tudo isso é muito importante. Tá bom? Então, eu gostaria de passar isso para vocês. E eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Um abraço. Tchau, tchau.